Hoje eu vou zerar o Minecraft na dificuldade do Sonic, eu vou ter todos os poderes e habilidade dele, será que assim eu vou conseguir zerar o Minecraft? Bom, vamos pro vídeo que vocês vão descobrir o resultado. Galera, eu já tava olhando aqui ao redor, tem duas vilas de NPC, eu sou o Sonic, eu sou bem rápido, então eu vou pra aquela vila primeiro, e se eu não pegar nada bom, eu vou tentar ir pra outra. Cara, isso é muito bonitinho, porque quando eu pulo, ó, se liga, nossa, é tipo aquele dash do Sonic, tá ligado? Os efeitos dele é bem legal, porque eu tenho speed, regeneração e força 3, até porque o Sonic é bem forte, mas pra mandar real é um pouco difícil controlar o pulo do Sonic, mano, é bem dificinho pra mandar real. Pô, eu cheguei aqui na vila, eu vou tentar pegar aqueles feno ali pra fazer pão, até porque comida é o mais importante pra zerar o Minecraft, e depois eu vou em busca de um ferreiro, até porque eu preciso de ferro, mano. Aí, peguei 17, já tem um ferreiro aqui, velho. Então vamos ver se eu consigo pegar pelo menos 3 ferros, se eu pegar 3 ferros, eu não mato o Iron Golem, tá ligado? Vamos ver, é, peguei mais do que 3 ferros, galera, então eu não preciso derrotar o Iron Golem, cara, porque senão eu ia precisar derrotar o Iron Golem, mas eu já tô bem legalzinho assim desse jeito. Agora eu acho que eu já vou ter que minerar, mas antes eu vou ter que pegar madeira também, né, velho? Caraca, olha o Super Sonic, velho! Será que eu consigo virar o Super Sonic? Vamos ver. Cara, eu vou derrotar o Super Sonic só pra ver o que que eu ganho, velho. Ô, legal que o Sonic, ele é do bem, então ele não me bate, velho. Caraca, foi mal o Super Sonic, mas eu preciso muito ver o seu drop, velho. Ah, ele dropou isso daqui. Ai! O que que é isso? Cara. Ah, é um teleporte, galera. Bom, como eu já tenho bastante madeira e pão, eu acho que agora eu vou em busca de uma caverna pra tentar minerar. Cara, eu percebi que o Sonic, ele sente muita fome, então eu vou pegar mais feno e o ferreiro daqui se tiver, porque aí eu não vou sentir fome e já vou ter mais ferros pra fazer minhas coisinhas. Até porque aqui já tem água e água é bem importante pra minha jornada. É, galera, a tristeza é que aqui não tem ferreiro, mas o bom é que aqui tem uma caverna. Eu acho que é uma caverna. É, tem uma caverna fácil pra entrar. Então eu vou pegar água e já vou entrar aqui, mas não tem ferreiro. Mas não tem problema não, porque, bom, só essa caverna vai recompensar o ferreiro que não tem. Beleza, peguei a água agora, vamos entrar lá naquela caverna. Bom, espero que eu ache diamante e obsídia fácil. Ai, será que eu tomo dano de queda? Não, não tomo dano de queda. Caraca, o Sonic não toma dano de queda, velho. Nossa, que GG, mano. Cara, mas eu também não... não tem nada nessa caverna, mano. Caraca, era uma caverna fake. Nossa, eu sempre me engano com cavernas fakes, velho. Bom, na real acho que não era uma caverna fake, não. É, não é uma caverna fake, não, galera. Não é uma caverna fake. Vamos em busca desses diamantes, velho. Só que, bom, achar... Ah, é sério isso, velho? Cara, é sério isso, velho? Eu acho diamante muito rápido e aqui já tem até ferro, mano. Cara, que GG. Eu já vou conseguir pro Nether, tipo, muito rápido, tá ligado? Cara, vamos ver quantos diamantes vai ter ali, velho. Cara, mano, de verdade, eu não esperava pegar diamante tão rápido assim, velho. Eu não esperava, cara. Acho que foi a primeira vez que eu encontrei diamante tão rápido, cara. Quantos diamantes será que vai ter? Tem que ter três, no mínimo. Vamos lá. Calma, antes eu vou... vamos tomar cuidado, é. Já tem dois. Vamos lá, um... Ai, que que é isso? Ah, zumbi, mano. Eu ia falar, oxi, vem com boss, é? Dois diamantes. É, galera, porque a alegria de pobre dura pouco, né, mano? Pra lá tem lava, mano. GG, mano. É muita lava, mano. Opa, só não posso tomar cuidado pra cair. Ah, mano, é sério. Hoje o dia tá comigo, galera. Hoje o dia tá muito do meu lado, mano. Tá muito do meu lado. Cara, calma. Pior que tem lava aqui, velho. Vamos ver. Uh, tem outro. Calma. Tem mais? Não, acho que não. Quantos? Seis, galera. Beleza, seis diamantes. É mais do que o suficiente. Eu também tenho quatro ouros, mano. Eu vou deixar os ouros esquentando, enquanto eu vou pegando o obsidia, velho. Aí, galera, peguei dez obsidias, velho. Dez obsidias. Já vou até fazer também a minha bota de ouro. E, bom... Ah, sabe o que que tá faltando, galera? Nossa, cascalho, velho. Eu sabia que tava faltando algo, mano. Cara, eu já tenho tudo menos cascalho. Eu vou ter que encontrar cascalho agora, velho. Caraca, tropa. Nossa, aqui tem até slime, mano. Cara, mas cascalho sempre tem por aqui, velho. Sempre tem nas cavernas cascalho, mano. Pô, a coisa que eu mais detesto é que eu tenho... Aqui, achei, galera. Bom, vamos, rápido. Aí, GG. GG. Vamos ver se deu certo. Aí, deu certinho. GG, tropa. Bora pro Nether. Cara, só pra eu não me perder... Uh, do lado da torre! Do lado da torre! Caraca, mas eu tô muito sortudo. Sonic é a pessoa mais sortuda do mundo. Mais sortuda do mundo. Do lado da torre. Cara, só que eu vou pegar esses blocos aqui, antes de tudo, pra caso eu, tipo, querer ir embora, tá ligado? Eu vou de qualquer lugar, tá ligado? Então, bom, vamos pegar tudo isso daqui, velho. Essa galera derrotei muito Blaze, mano. Muito, muito Blaze, mano. Papo, olha isso, velho. Tá, tô com 14, mano. Nossa, ali tem um Sonic.exe, mano. Mano, eu queria ver só o drop dele, velho. Bom, sai. Ah, uh, achei que ele tinha me acertado. Tá, eu quero ver... Eu vou ver o drop dele aqui, galera. Vou ver o drop dele aqui, mano. Eu não vou muito ver o seu drop. Soniczinho, eu sei que você tá aí. Opa. É que você não me acerta, né? Então. Já era, vamos ver o drop. Oxe, ele dropa diamante! Caraca, que GG, mano. Ele dropa diamante, velho. Bom, cara, dá pra me fazer uma armadura só... Só matando esses bichos, velho. Caraca, que GG, mano. Ele dropa diamante, velho. Não sabia disso daí, não. Pô, é útil. Bem útil, na real. Caraca, agora eu tô mais protegido, velho. Bom, mas eu não vou perder muito tempo por aqui, não. Ah, velho. Será que você vai me precisar de vir? Ah, não veio, não. Vou perder muito tempo por aqui, não. Já vou em busca da torre, tá ligado? Bom, vamos... Ai! Meu Deus, que susto. Tá. Eu tô com fome. Aí... Sonic sentiu muita fome, velho. Você tá maluco, mano. Mano, eu finalmente encontrei. É sério, eu já tô faz uns 32 minutos procurando isso, cara. Porque, tipo, diferente do Goku, o Sonic, ele não voa. Ele é muito rápido, mas ele não voa. Então isso daí que foi muito chato, cara. Eu tive que pegar muito bloco também. E, bom, agora eu tenho que tomar o máximo de cuidado. Tô com a minha bota? Tô. Tá, então agora eu tenho que tomar o máximo, o máximo de cuidado, tá ligado? Porque se não, fi, eu vou de boa noite demais, tá ligado? Eu tenho que ver aonde fica aqueles ouros. Que tem, tipo, um monte, tá ligado? Aonde fica o máximo de ouro. Eu tenho que entender isso daqui ainda. Cara, eu não sei como funciona direito isso. Mas eu acho que se eu entrar lá, eu já vou entrar tomando porrada. A não ser se eu for por cima, né, velho? Nossa, eu caí. Galera, eu sabia que ia cair. Eu sabia que ia cair, tá? Eu tenho que fazer alguma coisa pra ficar vivo. Eu caí. Putz, eu não poderia ter caído, galera. Eu não poderia ter caído. Nossa! Galera, socorro! Tá, daqui não passa. Daqui eles não passam. Nossa! Que é a merda que eu fiz, galera? Cara, eu vou ter que explorar muito bem aqui, velho. Eu voltei aqui pra cima, galera. Meu Deus do céu, mano. Tá, tá muito difícil isso daqui, tropa. Mano, tá muito difícil, velho. Tá muito, muito, muito difícil, mano. Nossa, olha o tanto que tá aqui. Só me olhando, galera. Olha o tanto que tá só me olhando, velho. Bom. Eu sei que vocês tão me olhando. Tá, mas eu vou ignorar vocês, velho. Se eles subindo também, mano. Pô. Aí eu decretei minha morte, né, velho? Aí eu decretei minha morte sem nem perceber, mano. Caraca, velho. Aí eu decretei muito minha morte sem nem perceber. Sorte que eles é mongo, velho. Nossa, sorte que eles é mongo, galera. Sorte que eles é muito mongo, velho. Tá, aqui em cima vai ter o quê? Eu não sei o que vai ter aqui em cima, não, velho. Eu tenho que achar logo aqueles ouros, velho. Eu tenho que achar logo onde fica aqueles ouros, mano. Cara, o esquema vai ser vir aqui, ó. Pegar esses ouros aqui. Tá, aproveitar que os bichos são meio lerdinhos. Beleza. E eu sou rápido. E eu dou hit kill neles também. E fazer umas táticas doidas. Tá. Eu acho que esse daqui é o que troca, né? Tá, esse é o que troca e eu sou o que cai. Mano, foi mal. Foi mal. E os que trocam e eu sou o que cai. Tá, tem que tomar cuidado agora. Calma, eu quero ver se é esse que é o que troca. Calma aí. Vamos ver se é esse que é o que troca. Ah, é esse que troca. Cara, então eu consigo manter com ele. Bom, é só de ser ligeiro. Ah, é ele que troca aqui, galera. Bom, fica aí. Ó, vai, me dá algumas coisas. Só que eu tenho pouco ouro, esse é o problema. E ali tá o negócio dos ouros. Galera, esse molde tá dropando nada de bom, velho. Mano, eu tô quase metendo louco. Quero fazer um teste. É. Galera, melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa que eu fiz. Cara, eu tenho que fazer um teste. Eu tenho que fazer depois um teste. Que eu acho... Galera, que eu acho que eu compreendi o mundo. Não, não, não. Sai daqui. Eu acho que eu compreendi o mundo, galera. Sai daqui. Ah, não, galera. Não. Tá certo. Eles vão dropar então o negócio. Eles vão dropar. Eu acho. Tem que dropar, né, velho? Tá, vamos tentar ir naquele baú. Tá, vai embora. Ai. Não. Aqui eu vou morrer. Aqui eu vou morrer. Calma, galera. Aí. Aqui eu não morro. Aqui eu não morro. Aqui eu não morro. Caraca, mano. Mano, eu odeio esse bicho, velho. Caraca, eu odeio esse mob, mano. Eu odeio esse mob, velho. Nossa, eu te odeio, mob. Eu te odeio, mano. Eu te odeio. Do fundo do meu coração, eu te odeio, mano. Caraca, mano. Que bicho ridículo, velho. Eu quero só ver o que tem naquele baú. Tô curioso. Aí. Nossa, GG. Aqui tá batendo. Cara. Mano, se eu morrer eu vou ficar muito bolado. Se eu morrer eu vou ficar... Calma que se eu morrer eu vou ficar muito bolado, velho. Calma, depois eu vou ter que ir lá pegar meus bagulhos, mano. Com o meu trocador. Beleza. Tá, deixa pra trás, tocha. Aê. Toma, tropa. Não, calma, 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 calma. Não me bate, não me bate. Eu quero trocar, eu quero trocar. Calma, eu tive que te matar. Tá, eu quero trocar, eu quero trocar, eu quero trocar, eu quero trocar. Ó, ó. Ó. Isso. Vamos trocar, vamos trocar, amigo. Vamos trocar, vamos trocar. Cara, vamos ver meu outro amigo. Pô, tem mais enderpeel aqui, velho. Beleza. Amigo. Tava trocando comigo, amigo. Tô, 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 tô. Mano, tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Foi mal, eu tive que te matar, amigo. Galera, eu vou embora desse enderpeel aqui, mano. Porque já tá até lagando meu mine. E, cara, não tem mais, tá ligado? Não, não, já era. Pra mim, já deu. Já deu. Eu tô com 11 enderpeel. E, pra mim, isso daqui já é o suficiente, tá ligado? É muita coisa. Tá lagando meu minecraft. Eu quero fazer só um teste. É. Tá lagando meu minecraft, galera. E, mano, não dá mais, galera. Não dá mais. Porque olho de enderpeel, eu já tenho 11, tá ligado? E, bom, você tá lagando meu minecraft, cara. Eu vou... Eu vou embora, mano. Já... Pra mim, já deu. Esse enderpeel aqui já... Já deu, galera. Já deu esse enderpeel, velho. Muito tempo, mano. É muito tempo. Na onde eu vou sair, velho? Tá. Ah, beleza. Saí em um lugar florido, velho. Ai, inventário cheio. Tá, 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 tá difícil, galera. Tá, tá difícil, mano. Eu vou te falar que tá difícil, tá? Tá complicada a minha vida aqui, galera. Antes de tentar enfrentar o Ender Drago, galera, eu vou pegar muito bloco. Porque, bom, não é fácil, tá ligado? A vida, eu vou tentar pegar muito bloco, mano. Quase 2 pack, galera. Vai, vamos buscar desse Ender Drago aqui. Espero que ele esteja perto, mano. Tá pra lá. Ah, mano. Vamos... Caraca, vamos ver quanto tempo é de caminhada até chegar nesse Ender Drago, mano. A sorte é que eu sou o Sonic. E isso quer dizer que eu sou muito rápido, galera. Então, bom. Vamos buscar desse Ender Drago aí, esse bunda mole, mano. Tem um Eggman, velho. Cara, qual será o drop do Eggman, velho? Mano, já pensou se for uma coisa que eu não precisaria ir pro Nether? Ah, é ferro. E se eu jogo pra cá? Ó, pode ver que volta. Olha lá. Volta. E tá ali em cima ainda. Duas, mano. Será que eu consigo pegar? Peguei uma. Caraca, então, mano... Cês é, né, galera? É isso que acontece. Então, acho que tá aqui embaixo, mano. É, vamos cavar e vamos ver o que acontece. Se não for, deu ruim. Aí, galera. Achei, mano. Caraca, finalmente, velho. Vamos então. Achei. Nossa, que GG. Achei. Mano. Cara, eu vou conseguir. Porque eu tenho os olhos. Caraca, que GG, mano. Eu vou conseguir, galera. Ai, mano. Caraca, finalmente, velho. Não, vou conseguir entrar no portal. Derrotar o Ender Drago? Não sei, né, velho. Ah, faltou dois. Faltou dois olhos, galera. Mano, como assim, velho, né? Três, seis... Ah, mano. Faltou dois olhos. Eu tenho que achar baú. Meu Deus. Caraca, tem um baú. Ah, mano. Falta um ainda. Vai, vamos continuar. Eu nunca vi um bagulho desse, mano. Oxi. O que é isso? Cara, eu nunca vi um bagulho desse. Caraca, que estranho. Eu nunca vi um bagulho desse. Mano, tem uma escada aqui, velho. Vou subir. GG. Ah, mano. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar muito, galera. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, mano. Vamos agora. Vamos ter que achar esse portal aí, velho. Achei. Caraca, finalmente, velho. Ô, Deus. Vamos. Ai. Galera, depois de quase três horas jogando, vamos tentar zerar o Minecraft, velho. Vamos tentar, mano. Beleza. Tá, eu tô quase morrendo. Eu tô quase morrendo, galera. Beleza. Foi mais um. Calma, tem que ver aqueles ali, ó. Espero que eu acerte. Errei. Vamos. Aê. Mano, na real ainda falta um, mano. Falta aquele lá, velho. Ah, mano. Pior que nesses eu nunca chego, velho. Quebrar. Aê. Já era, moleque. Já era, moleque. Dragãozão. Foi mal, velho. Mas tu vai de boa noite pro Sonic, fi. Você vai de boa noite pro Sonic, fi. Você vai de boa noite pro Sonic, fi. Essa senhora, mano. Dragão bate forte também, hein, galera? Dragão bate forte. Ai, dragão. Para de gritar, para de gritar, para de gritar, para de gritar. Nossa, mano. Você não vai fugir do Sonic, velho. Você não vai fugir do Ouriço, mano. Você não vai fugir do Ouriço mais amado do Brasil. Você não vai fugir, mano. Do Brasil, não. Do mundo, velho. Agora já era, tropa. Agora já era, tropa. Agora já era, tropa. Agora já era. Foge, 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 foge. Na real, acho que isso daí não dá dano nessa explosão. Vamos ver se dá dano. Sei lá, deve dar. Acho que não. Dá dano, não. Dá dano, não. Só dá XP. Não dá dano, só dá XP, minha tropa. Ai, mano. Caraca, velho. Vambora, velho. Vambora, mano. Vambora, vambora. Mano, para mandar real, galera. Eu nunca mais quero girar o Minecraft como o Sonic, velho. Ô, para quem fala que é fácil, galera. Eu comecei a gravar esse vídeo 4 horas da tarde. Agora é 6h38. Então, mano. Dá o like e compartilha, velho. Tchau.